Partiu? Vamos? Vamos para o monte agora. Vamos subir reto. Boa tarde, galera. Bem-vindo a mais uma videoaula. Primeira direita, Itamanguil. Primeira direita. Para de exame aí, pessoal. Detran, Londrina, Paraná. Vou virar a próxima à esquerda. Fica atento à sinalização do chão. Aqui já é exame, né? Aqui já era de exame. Vamos gravar com o Londrina aí. Comentar um pouquinho sobre algumas faltas que ele vem a cometer. É o seguinte, Londrina, mantenha a sua direita. Sempre lá direito da via, tá? Vamos sempre dirigir à direita, pessoal. O Munir, ele já tem uma noção aí, né, no Munir? Porém, tem alguns vícios também, então... Não é mil flores. Tem que pegar no pé dele aí, galera, para ele não... Chegar no dia lá, ele não tá... Ah, não, mas eu já dei uma melhorada boa já, hein? Já melhorou, né? Vamos virar a direita aí. A mão no câmbio, o som da mão. Parar no pari. Parar no pari. Não parava, né? Ah, engaltava, se engundinha, fui, fui. E aí da esquerda. E olha o retrovisor. Olha o retrovisor. Tem que olhar mais, né? É. Sinalizar é bom, né, Munir? Top. Vira esquerdo. Desenho, ele tinha que ter feito com setinha, né? Acho que eu esqueço que não tem faixa ali, né? É, quando não tem faixa, tem que traçar aquela linha imaginária, né? É. Então, galera, na área de exame, respeitar as paradas, né? Tomar muito cuidado aí com os... Uns cruzamentos, né, Munir? Essa... Essa rua do meio aqui, ela é bem larga. Você tem que andar mais à direita, tá? Sempre à direita. E aí, quando for virar à esquerda, tem que fazer o quê? Certo. E o que mais? Jogar para a esquerda. E o que mais? Reduzir. E o que mais? Vira esquerda. Seta retrovisor, né? Vira esquerda e vira esquerda. Agora? Acho que estava a minha sensação. Olha lá. Olha lá. Olha aqui, olha aqui eu dou seta, né? Olha lá. Isso é confuso. Vira esquerda e vira esquerda. Vira esquerda, né? Retrovisor, ele sai bem. Vai fazer simuladinho? Vamos virar à direita. Simuladinho? Eu nunca fiz. Não? Vamos fazer a próxima aula. Hoje vamos fazer um vídeo aí só para ver como você está dirigindo. Para mim. Para apontar os erros que você está cometendo. É. E a próxima aula a gente faz um simulado, daí tipo, valendo, né? Próxima aula é quinta. Quinta? Quinta, depois sexta. Amanhã é feriadão. É, amanhã é feriadão. E a galera também comenta aí, né? O que vê que o Munir está deixando de fazer. Vixe Maria. Vixe Maria. Vixe Maria. Vamos virar à esquerda. Vamos virar à esquerda. Olha lá, aqui é escolar, só que é o cara na minha bunda. É, mas tem que respeitar a velocidade, né? Mas aí o cara fica te induzindo aí mais rápido. Vixe Maria. Não existe, né? Vamos lá. Então vamos lá. Um dos problemas do Munir aqui, pessoal, é seta. Setas. Agora foi certo. Viria à direita. E vamos que vamos. Um cara de sexta hoje, né? Cara de sextou, porque... É meio-feriado, né? É meio-dia amanhã, né? Ah, é? Por quê? Dia do trabalhador, velho. Ah, é verdade. Você não é trabalhador, não? Eu, velho. Dá uma ser estudante. Mas eu tenho meio-dia também. Tem, né? Tem. Feriado também, velho? Não. Eu estudo. Só o dia do estudante, velho. Então, galerinha, é o seguinte, né? Asfaltinha do Munir, até ali, que eu percebi, foi o quê, né? Seta, né? Seta e... Olha o retrovisor. Retrovisor. Posicionamento do carro, ela vira, aquela conversão, né? É. Em vez de ir lá para a direita, ele ficou meio centralizado, depois que virou. Aqui a gente vai virar a esquerda, tá? Conversão bem aberta à esquerda. Aqui as duas, filha, pode virar a esquerda, então. A conversão está bem aberta, tá? Então, para o que vocês viram aí, galera, o mundo já viu, né? Dirige, tá legal, né? Estão contando aí com a galera, pelo que eles estão vendo aí, se vira bem, né? Porém, temos que ajustar, né? Para não fazer aqueles aí, né? Essas besteiras aí que te eliminam, né? É. Vai perdendo pontinho, pontinho. Aqui na próxima aula, a gente vai fazer igual o Munir, que quer fazer o simulado aí, né, moleque? Ah, é bom, né? Já vamos fazer o simulado com ele aí. Aqui nós já estamos em uma área de trânsito, né? Mais pegada para o dia a dia. Aqui não é Detran. Não é Detran. Então a gente tem que andar. Aqui já dá para engatar a quarta. Andar conforme é. Aqui a gente usa a quarta. Deixa uma quarta aí. A gente vai até quarta, quinta, pessoal, então. Aqui a gente não fica amarrando, não. O aluno fica ali, andando. É bom que aprende, né? É, tem que aprender, né? Depois do dia a dia, no dia a dia, no trânsito, né? Como vai se virar, né? Só vai andar de terceira. Aprender para o marcha, reduzir marcha. Galera, então a próxima aula aí a gente vai fazer um simuladão com o Munir aí. Vamos ver o que ele vai aprontar no simulado, hein? Bem preparado, hein, Munir? Beleza? Tem que pegar o jeito antes de fazer. Galera, então é isso aí. Tamo junto e até a próxima, né, Munir? Valeu. Falou.